Alô, aqui é o Amarelo e vamos a mais um vídeo aqui no canal Tempo de Arte. E o vídeo de hoje é tirando algumas dúvidas. Bem, eu não sei se é dúvida, às vezes é a pessoa que se confunde. E vamos a elas. Por exemplo, uma pessoa chega aqui no Tempo de Arte e diz, eu quero que você faça uma caricatura minha. E o artista faz a caricatura, aí a pessoa diz, não, não é essa. Pô, não é desse jeito que eu quero, eu quero uma que se pareça comigo, não exagerada. Então, vamos esclarecer algumas coisas. O que é caricatura? Vamos às suas definições. Conceito de caricatura. A caricatura é um retrato exagerado e distorcido dos aspectos físicos de uma pessoa com um objetivo humorístico. Viram só? Isso é caricatura. Ou seja, é uma forma engraçada de fazer a pessoa. Como nesses exemplos que você está vendo aqui. Agora, vamos a uma outra possibilidade. Que é o que as pessoas às vezes confundem. O desenho figurativo. Vamos mostrar as definições. Figuratismo ou arte figurativa. São os termos usados para descrever as manifestações artísticas que representam a forma humana, os elementos da natureza e os objetos criados pelo homem. Ele pode ser realista ou estilizado, desde que haja um reconhecimento do que foi desenhado. E também tem o retratismo. Que as definições são. O retrato pictórico é um gênero de pintura com o objetivo de representar a aparência visual do sujeito. Em geral, um ser humano. Embora também possam ser representados animais. E é isso pessoal. Desenho figurativo é esse exemplo aqui. Está aparecendo aqui do lado. E caricatura é esse exemplo aqui. Que está aparecendo aqui. E tem o retratismo. Que é a pintura da pessoa. Como nesses exemplos aqui que vocês estão olhando. Então, não confundir, hein? Caricatura é isso. Desenho figurativo é isso aqui. Espero que tenham tirado dúvidas. E que sirva de inspiração para vocês fazerem mais e mais arte. Que seja caricatura. Que seja desenho figurativo. Que seja retratismo. Ou seja, que seja arte. Ah, nesse card aqui tem várias formas de fazer caricatura. Então, dê uma olhada. Hum, eu acho que a dúvida era só essa. Ah, se tiverem mais alguma coisa a perguntar. É só deixar aqui nos comentários que, se eu souber, responderem. Para mais e mais vídeos, é só dar uma olhada nos que estão aparecendo aqui. E até o próximo. Com mais arte, quadrinhos, eu aqui, você aí. E... já chega. Fui. O que foi? Tem mais coisa? Então desliga. Vai. Dá o bico. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.